Música Pessoas mais maravilhosas do meu coração Mais uma olhinha pra gente iniciar E pronto, agora tá tranquilo Meus amores, a tia preparou uma aula tão especial hoje Hoje vocês vão se divertir bastante, viu? Olha só, antes da gente iniciar nossa aula Antes da gente iniciar nossos combinados Nós precisamos fazer o que? Já vi gente ali com a mãozinha de oração Muito bem, eu pensei certinho Então vou convidar todas as crianças e as famílias que estiverem na aula A juntar as mãozinhas Quem quiser fechar os olhinhos Pra gente ter esse momento de conversa com o papai do céu, tá bom? Então vamos lá? Meu querido Deus A nossa aula já vai começar Nós queremos que o Senhor venha conosco no final Abençoe a nossa escola As tias e o meu lar Amém Bom dia, coleguinha Somo o pai Legal A nossa amizade nunca sai Legal Deixa eu só aceitar aqui Faremos o possível Para sermos meus amigos Bom dia, coleguinha Somo o pai Legal Isso aí, meus amores Quarta-feira Um dia maravilhoso Aqui, ó Para nós E nós vamos iniciar essa quarta-feira Com uma aula bem especial de dança É Mas antes de eu falar dessa aulinha tão especial Que a gente preparou pra hoje A gente precisa fazer uns combinados Pra jardim dores O primeiro combinado Manter os microfones desligados Calma Eu sei que vocês sempre tem muitas coisas legais Pra contar pra tia Camila Eu sei No final da aula A tia vai deixar esse espacinho Pra gente poder conversar um pouquinho Tá bom? O segundo pedido da tia Camila É espaço, ó A gente vai dançar Então eu preciso que vocês tenham um espacinho Pra se movimentar Não precisa ser muito grande, não Tá? Calma Um espaço junto Que você consiga ficar em pé E ter mobilidade com seus braços e pernas Já é o suficiente Tá bom? E o último pedido Que não é o menos importante Na verdade É um dos mais importantes Olha só, meus amores Água A tia hoje tá com um copinho de água Tá? Nem é suficiente Mas é pra vocês deixarem a garrafinha de água Eu peço pra vocês Eu já vi a Lía Lívia com a garrafinha azul dela Ráfinha também tá com uma Tá? É pra evitar de ter que ir no banheiro e voltar Ou tem que encher a... Tem que beber água e voltar Tia Oi 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 Pode falar Isso daqui Oi É É uma garrafa Mas eu não sei Acho que tá tampa Não Por isso que eu tô com de copo Isso Aí fica como um copo Igual da tia Camila A tia Camila tá com um copo Acho que eu esqueci a garrafinha Mas aí eu tinha uma cozinha Toda vez a tia tá lá E já tinha Tá bom? Então sem mais A tia Camila vai se ligar com um copo Tinha Oi amor E também criança Só mais do que adulta A criança tem que vir Mais do que o adulto Porque senão ela vai Muito Tá Então vamos ligar os microfones Meus amores Pra tia poder conversar com vocês E agora eu vou falar sobre a aula É Olha só meus amores Tia Camila hoje Trouxe uma música Que é uma música antiga Pode ser que alguns de vocês já escutaram Mas quem tem certeza que já escutou essa música Foi a família de vocês Papai e mamãe Eu tenho certeza que já escutou essa música Ela é uma música muito legal E eu já vou dizer pra vocês Vocês vão suar muito Vocês vão suar muito Porque essa música ficou muito divertida É uma música muito animada Vocês estão preparados? Faz o dedinho de joia aqui pra preparar Deixa eu te ver Ah, beleza Então tá O nome dessa música eu não vou falar Eu não vou falar agora Porque vai ser uma surpresa Uma surpresa pra vocês O título dessa música Se eu falar agora Vai ficar muito na cara Então eu não vou falar Tá? Mas a gente vai começar A tia vai começar a explicação da panagrafia Essa música ela vai começar devagarzinho Com um toquezinho Nós vamos girar pra um lado E depois para o outro Tá bom? Depois que a gente fizer o último giro A gente tem que abaixar Tranquilo? Então de novo Vai girar pra um lado Depois vai girar pro outro E vai abaixar Aí a música vai começar assim Estou sentindo Solta pelo ar Aí vocês vão fazer assim Estou sentindo Levanta com o bracinho Solta pelo ar Entendeu? Pra ter que a gente abaixar ainda Eu falei vocês assim É A gente levanta com o bracinho assim Estou sentindo Solta pelo ar Aí vai pegar só um bracinho Uma energia Estão vendo? Só um bracinho Uma energia Que quer me dominar Vocês entenderam? Então vamos de novo Eu quero ver aí Que eu tô vendo que tem gente Que ainda tá abaixada Abaixou Abaixa aí Isso Agora eu subi Estou sentindo Cadê o bracinho abrindo? Estou sentindo Solta pelo ar Isso Uma energia Que quer me dominar Abraça Isso Aí bota a mão na cabecinha agora Vai falar assim É uma coisa boa Que vem na minha direção Que vem na minha direção Bota o bracinho na frente Aí vocês vão trazer uma mãozinha pro coração Que me contagia Só uma mão Agora a outra E até dispara O coração Quem consegue fazer isso Aê Então vamos nessa partezinha direto Sem parar Até o coração Então vamos lá Que eu quero vocês decorando Abaixou? Vai lá Estou sentindo Um solta pelo ar Uma energia Que quer me dominar É uma coisa boa Que vem na minha direção Que me contagia Até dispara O coração E Aí agora vocês vão bater o pezinho assim Marchando Eu acho que já sei De onde pensa Essa força que me deixa assim Está bem em frente a mim Entenderam? De novo Bate o pezinho marchando Eu acho que já sei De onde vem Essa força que me deixa assim Está bem em frente a mim Aí abre o bracinho É uma direção Tanta emoção O corpo quer se agitar Levanta o braço Aí vai descer Tua mãozinha Que ele vai falar assim Quando eu terminar De contar Aí ele vai abrir uma conta A gente vai fazer Cinco Quatro Três Dois Mas eu não vou falar agora não Na hora que vocês escutarem Presta atenção Jardim Dois Eu quero ver quem está esperto hoje Eu vou soltar essa primeira parte Para a gente dançar Quando ele começar Depois dos cinco Quatro Três Ele vai falar uma coisa Eu quero ver quem vai fazer Eu não vou fazer Eu quero ver quem vai prestar atenção E vai começar a falar o que ele falar Tá bom? Que vai ser o nome da luz Posso dar o play? Agora para vocês Mas eu tenho certeza Que vocês vão Gostar muito Muito, 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 muito mesmo Vou colocar agora Para vocês Prepara Eita Vocês se preparam Que vocês vão gostar Dessa música Viu? Vocês vão adorar É Prepara Quero ver quem lembra Começou Abre o bracinho Girou para um lado Abre o bracinho Abre o bracinho Abre o bracinho Estou sentindo Solta pelo ar Uma energia Abre o bracinho Quer me dominar Abre o bracinho Dá uma coisa voar Vem na minha direção Muita coração Não que me contagie Até dispara Coração Abre o bracinho Já sei de onde vem Essa força que me deixa assim Está bem em frente a mim É uma vibração Tanta emoção Tudo quer se agitar Você fará uma viagem incrível Quando eu terminar de contar Vamos contar agora Atenção Nessa pessoa vai contar 5, 4, 3, 2 Perguntei Vamos lá 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 Deixa eu perguntar Quem gostou dessa loucura de vamos lá Quem gostou Eu Quem gostou? Eu 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 também gostei Eu Eu também gostei Eu vi Vocês sim Eu também Deixa eu contar pra vocês A tia Camila tá com outro computador Filmente o rostinho de vocês Vocês estavam parecendo um monte de pipoca na tela Vamos pular Vamos pular É Estava bonitinho Mas não acabou não Então o nome da música Qual é o nome da música? Vamos pular Exatamente Quem gosta é a Santia Jú Eu adorava essa música É Falei A gente que ia conhecer Essa música é antiga A Tia Camila Não era pequenininha não Mas a Tia Camila já era Tia Camila deveu 10 anos 9 anos A canção música saiu Quer dizer Não sei né Eu acho que eu tinha um momento Eu acho que eu tinha deveu Tão sério de hipóteses Mas enfim Que ainda tem mais uma parte Posso ensinar? Posso? Então tá Agora vai vir a parte que a Sandy vai cantar Vai ser uma mulher que vai cantar Presta atenção Ela vai falar assim Só quem consegue sentir essa magia Vocês estão vendo o que a Tia passou? Vai pegar uma mãozinha e passar no braço E depois no outro É assim que começa a parte que ela Tá? Então vamos lá Só quem consegue sentir essa magia é o lugar Terminou de girar Vai colocar a mãozinha no rosto e vai sorrir Tá? Isso Ai meu Deus A Tia não aguenta essas carinhas de vocês Não Olha isso A Tia foi apaixonada Meu Deus Então vamos de novo Mãozinha Só quem consegue sentir essa magia rodou Transforma qualquer lugar em alegria Aí ela vai falar E quando você pula, pula Aí a gente vai fazer assim Coloca a mãozinha na frente As duas A gente vai fazer assim De um lado pro outro De um lado pro outro Quem consegue? Ela vai falar E quando você pula, pula até suar E vocês passam a mão na cabecinha De novo Vai contar quatro vezes Um, dois, três, quatro Passou a mão na cabeça Descansar Isso E quando você pula, pula até suar E não se cansa É pura adrenalina no ar Entenderam? Entenderam? Posso? Então tá bom Vou colocar pra vocês verem como é legal Falando nisso Quarenta Onze horas Tá bom Vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Meus amores, vamos combinar assim, nessa música, vamos combinar assim, nessa música, quando falar a parte de vamos pular, vocês podem pular do jeito que vocês quiserem, tá? Pode pular rodando, pode pular com o pé só, pode fazer assim, pode pular rodando, pode pular de um lado para o outro, pode pular no garcinho, vocês escolhem, tá? Vocês escolhem, tranquilo? Então, a parte do vamos pular, cada um vai pular do seu jeito, tá? Tá? Então, vamos realizar a música toda, a gente dançava toda, do início. Todo mundo de pé, cadê? Vamos começar? Então, vamos lá, ó. Girou de um lado, girou do outro, abaixou, e aí vai começar. Estou sentindo, cadê o braço lá em cima? Estou sentindo, solta pelo ar, uma energia que quer me dominar. Mãozinha na cabeça, é uma coisa boa, que vem na minha direção. Mãozinha no coração, que me contagia, até dispara o coração. Machando, eu acho que já sei de onde vem, essa força que me deixa assim, está bem em frente a mim. É uma inspiração, tanta emoção, o povo quer se agitar, quando eu terminar de contar. Aí, ele começa. Cinco, quatro, três, dois, um. Aí, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Aí, vocês vão pular. Isso, isso. Pular não precisa espalhar, não, né? A gente não precisa espalhar para pular. Tanto, não precisa espalhar para pular. Aí, vamos começar a parte da menina agora, quando ela canta. Presta atenção, seus meninos. Estou vendo todo mundo. Vamos lá? Mãozinha no braço. Só quem consegue sentir essa magia Robô, transforma qualquer lugar em alegria E quando você pula, pula até suar E não se... Ó, vamos dar uma coisa? Vamos fazer assim, ó. E não se cansa, é pura adrenalina no ar. Tá bom? E não se cansa, a gente vai correr, ó. E não se cansa, é pura adrenalina no ar. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Beleza? Pegue uma aguinha antes aí. Eita, a Lívia já está até bebendo água, né, Lívia? Pulou demais, né, Lívia? Adoro pular. Você vai beber a aguinha, você vai ficar todo mundo com você. Eu adoro pular. Vamos pular. Vamos pular. A tia também gosta. E também, a tia. Marcos. Pronto? Quando eu for pular? Eu estou aqui porque eu estou vendo vocês dentro do lado. Vou pular do sofá. Ó. Cuidado que vocês não pular muito alto e bater a cabeça no teto, viu? Essa tia Camila é doida. Bora do começo? Prepara. Prepara. Vou começar, hein? Começou. Bracinho de novo lado. Bracinho de novo. 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 Eu já sei de onde vem, essa força que me deixa assim, está bem em frente a mim. Abre o braço. É uma vibração, tanta emoção, eu quero te agitar. Prefale-se, você para qualquer jeito, vai ver. Quando eu terminar de voltar. Atenção. Atenção, agora é a contagem, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Fala! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bem. Meus amores. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A sua rua era a única que tinha, tem mais uma. Depois da tia Camila tem mais uma, tá? Tem mais uma. Depois da tia Camila tem mais uma linha. Pode beber água? Pode, deve, vocês pularam muito, bebe água. Vocês pularam bastante. Ô tia, eu não suei não. Eu suei, aqui onde eu tô, tá quente aqui na sala. Eu tô com... Mas eu tô com o ventilador ligado e com as janelas abertas. Aí tá... Eu pulei tanto que não suei. Eu também suei. Eu também suei. Eu pulei muito. Eu quase bati minha cabeça na pele. Eu não suei. Eu não suei. Eu não suei, não. Eu não suei. Eu pulei bem alto. Eu quase bati minha cabeça na pele. Vocês não acreditam? Eu pulei tão alto aqui, ó. Puf. Quase, seus meninos. Quase. Ainda bem que não bateu, né? Já pensou? Eu tava com um caldo desse naquela cabeça. Que eu tava... Já caiu o pé. Eu sou pequena, não consigo bater a minha cabeça lá no pé não. É que a tia é grande. Vocês lembram? 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 Quem lembram? Quem lembram? Tia... O que você tá fora da professora? Eu tô batendo a minha cabeça no teto com o meu pai. É? Então, ó. Presta atenção. Manda a palma aqui. Tia... Ele caiu no final de cansaço. Eu tenho a mesma... Amores, ó. Eu sei que essa música bambu, ela cansa. Mas a musiquinha que a gente vai dançar agora é mais calminha. A música do Baby Chate, tá bom? Ela é mais calminha. Vocês gostam também, né? A cara da Rafinha. Toda bonitinha. Então, vamos pro Baby Shark, que ela é mais tranquila. Todo mundo já bebeu água. Já deu uma descansadinha no vamos pular. Eu sabia que vocês iam gostar da música. Eu sabia. Ela é muito divertida. A tia vai colocar aqui agora o Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. A tia tá vendo vocês. Opa! Eita! Começou. Mão na cintura. Preparado. Mãozinha na cintura. Balança de um lado devagar, ó. Pro outro. Machona agora! Eu vou permitir. Vamos lá. Cadê o dedinho? Baby Shark. Ai, que gracinha. Cadê o sorriso? E a mão. Já era brincar. E a mão. Mão. Deu. E a mão. E a mão. A mão. Tem data. E a mão. E a mão. Pai, vem. Ante. Tama. Tão. O que é isso? Ai, vocês são lindos demais Meu Deus Amores, olha só Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula Tia Camila prepara com todo o amor Desse coraçãozinho dela E, ó, aviso Vai estar disponível na sala de aula virtual do Classroom Sempre que vocês quiserem dançar a música do Vamos Pular e Decorar a Coreografia Dá uma olhadinha lá Nas próximas aulas a tia vai trabalhando essa coreografia de novo pra vocês memorizarem, tá bom? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado A tia preparou com todo o amor, com todo o carinho Tá? Vocês são incríveis Eu amo muito vocês E eu vou esperar a tia Tia, eu não aguento a tia Tia, eu já estou... Tia, eu já estou andando de bicicleta Ai, que duro, Saúl A gente fica muito feliz, tá? Ó, nós precisamos até cinco minutinhos de intervalo Pra dar uma banheira, fazer aquele xixizinho que tá bem lá Colocar mais a unha na garrafa, tá bom? Que a aula não acabou A tia Camila sai Mas outra professora vai entrar, tá bom? E vocês têm que sair Oi, amor Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Qual é a professora? Eu não tô aceitando Eu quase desmaio É, você quase desmaio Ai, quer que eu... Quem perguntou qual é a professora? Agora vocês vão ter aula de inglês, tá bom, meus amores? Super beijo Amo muito vocês! Até a próxima! Tchau!